Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a nossa visão sobre os ecossistemas digitais que estão se formando no mundo e avaliar como é que esses ecossistemas impactarão o Brasil. E, por fim, eu gostaria de fazer uma avant-première do estudo que a Deloitte está fazendo, que vai tratar de como nós podemos criar políticas públicas para estimular e fortalecer o mercado de TICs do Brasil. Bom, primeiro sobre a relevância e papel das TICs. Não sei se vocês já conhecem esse gráfico, o gráfico de Global Connectivity Index, e que ele mostra um ranking dos países e a correlação entre o GDP per capita e esse índice. Então, mostra claramente aqui o GDP per capita e o índice e classificam quais são os países que a gente chama que estão em frontrunners, quais são os países que estão em adopters de tecnologia e quais são os países que ainda estão em starters, estão começando a tecnologia. E o que ocorre é que esse indicador, a gente acompanha esse indicador ano após ano, e o que está acontecendo é que a velocidade com que os frontrunners estão avançando é muito mais rápida do que os adopters e starters. O que isso significa? O Brasil hoje, ele está em uma posição mais ou menos confortável, está na posição de adopters, na trigésima posição, não é uma posição muito ruim, mas o problema é esse. O problema é que os frontrunners estão andando cada vez mais rápido, e os países frontrunners. E os países como o Brasil, que estão ali, estão caminhando um pouco mais lentamente. É o que a gente fala que poderá ocorrer esse metrômetro e o efecto, que hoje a gente fala, então, digital gap, o gap digital, e poderá ser um abismo digital. Então, esta é a importância de termos um mercado de tics muito forte. Uma outra visão da relevância da tecnologia é um estudo feito pela Deloitte, com empresas, aí não são com países, são com empresas, para verificar quais eram as empresas que estão melhor preparadas para enfrentar a quarta revolução industrial. Então, mostra claramente que existem os frontrunners, os followers, é o que a gente chama de strategas. Então, essas empresas que a gente chama de frontrunners, elas estão mais preparadas porque elas entendem qual é o valor da tecnologia e como realmente a tecnologia ajuda a formar o modelo de negócio. Então, de fato, quando nós estamos falando de economia digital, a nova economia, as tics exercem um papel relevante. Vamos olhar um pouquinho lá fora o que está acontecendo nessas formações de ecossistemas globais. Antes, eu gostaria de conceituar o que são esses ecossistemas globais. O que são esses ecossistemas? Para resumir, na verdade, os ecossistemas digitais, existem três tipos de arquétipos de ecossistemas. São um de modelos de negócio. Então, um arquétipo são aquelas empresas que se formam para conquistar o cliente a todo custo. Outros arquétipos de modelos de negócio são aquelas empresas que lançam plataformas para poder conquistar clientes. Elas abrem, criam suas APIs e deixam que outras empresas possam acessá-la. Então, a gente chama de motivos de negócio de dominação de plataformas. E aquelas outras que estão surgindo são aquelas que a gente chama que vão monetizar o dado, que elas entendem que existe uma simetria de informações em um determinado elo da cadeia e aproveitam para poder entrar nesse local. Então, são empresas que estão sendo se formando novas. São empresas antigas que estão adotando essas estratégias, as suas estratégias para formar uma estratégia digital. E a gente já percebe alguns movimentos de empresas brasileiras adotando essas estratégias, mas ainda assim, ainda de uma maneira muito tímida, se a gente compara com outros países. E quando a gente olha sobre... Vamos olhar, então, uma coisa é olhar sobre o modelo de negócio. O que são essas empresas da economia digital? Outra coisa, a gente pode olhar para uma outra ótica sobre a cadeia de supply chain. Quando a gente olha sobre a cadeia de supply chain, o que está acontecendo é essa mudança de paradigma. O que antigamente a gente olhava o supply chain, que a gente chama supply chain linear, que é o fornecedor, o produtor, o distribuidor e o cliente, isso aqui era a maneira como a gente olhava o supply chain. Hoje, nessa economia digital, o que estão sendo formados são formados esses ecossistemas conectados. Esses ecossistemas conectados que não são mais uma cadeia linear. É uma cadeia complexa, é uma cadeia circular. É uma cadeia que, enquanto uma, ela briga ou por bens, ou por serviço, ou por marca, a outra, ela briga de uma maneira diferente. Ela briga pela robustez do seu ecossistema. E qual é a relevância das TICs? Porque, nesse novo ecossistema, as TICs, elas representam partes ou elas são orquestradores desse ecossistema. Então, aqui só pictoricamente, a gente colocou empresas de telecom, fornecedor de software, fornecedor de hardware, nesse novo ecossistema. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui dentro do Brasil, eu percorro muitas empresas brasileiras, entendendo, tentando entender, auxiliando as empresas criarem suas estratégias digitais. Por exemplo, uma empresa de cosméticos, que antigamente ela olhava ali, aqui eu tenho um distribuidor, aqui eu tenho o meu cliente, aqui eu tenho a minha loja, os meus fornecedores. E olhava a sua cadeia de maneira linear. Eventualmente, no seu mundo digital, ela pode ter dentro do seu ecossistema uma empresa de cloud, uma empresa de teleconjunto, um hospital, um médico, enfim. Então, é uma nova formação de parcerias. E essas parcerias e essa organização empresarial é que está mudando a maneira de fazer negócios. E quando você tenta transportar este modelo de negócios no modelo de negócios que pode estar acontecendo no mundo, aí fica um pouco mais complexo. Então, quando a gente está falando desses ecossistemas digitais, o pessoal vai falar, Marcia, mas como é que constroem esses ecossistemas digitais? Aqui são um exemplo de cinco arquétipos de ecossistemas digitais. Esses arquétipos, aqui temos o centralizado, a sequenciada, a facilitada e a self-organized. Basicamente, a diferença entre esses cinco arquétipos é a maneira com que você organiza o seu poder de influência sobre o seu ecossistema. A gente chama de orquestrado ou orquestrador. Então, em que momento... Então, esse O aqui é onde tem o orquestrador. Então, a maneira que você organiza esse ecossistema. E o que acontece, na verdade, é que nós fizemos também uma outra pesquisa para poder entender como é que esses ecossistemas estão sendo organizados no mundo. E nós tivemos duas constatações bastante interessantes. A primeira constatação foi que grande parte das empresas passavam a montar esses seus ecossistemas, esses novos modelos de negócio, por que motivo? Ela mostrava por quê? Porque elas queriam melhorar o desenvolvimento do seu produto ou do seu design. Mais do que melhorar as operações, elas se organizam entre duas empresas, duas ou mais empresas, e passam a oferecer, juntando o DNA dessas duas empresas, passam a oferecer um novo produto, um novo serviço. Então, grande parte desses ecossistemas, eles estão surgindo no mundo porque eles precisam lançar o novo produto ou serviço. E a segunda grande constatação, e essa foi bastante surpreendente, isso que eu acho que me fez realmente pensar com o impacto no Brasil, é essa. Que grande parte desses ecossistemas globais, elas têm a presença naquele emaranhado, lembra que eu mostrei para vocês, aquele emaranhado de ícones aqui? Então, grande parte desses ecossistemas globais que estão sendo formados, elas têm a liderança, a orquestração sendo feita por uma empresa ou de tecnologia, ou de mídia, ou de telecomunicações. Então, voltando aqui no nosso slide, aquele resultado de nossa pesquisa, o que existe é que mais de 80% são empresas ligadas ao que a gente chama de tecnologia, mídia e telecomunicações. Então, 50% são lideradas por empresas de TMT. Aqui nós temos mais 20% que são a combinação de empresas de TMT e de consumer products. E mais, 18% de TMT mais financial services. Isso no mundo. Essa pesquisa não veio para o Brasil, ela rodou muito, algumas regiões ali, mas não veio aqui olhar o ecossistema do Brasil. Então, a grande constatação é essa. Então, a empresa de tecnologia ou mídia e telecomunicações, na verdade, ela detém muito conhecimento, muita informação. Então, é o que nós chamamos que ela fica no posicionamento central do espaço digital. Ela tem o poder de gerar a convergência. Então, é por isso que as oportunidades para as empresas de TICs no Brasil ou no mundo são enormes, são gigantes. E a questão que nós sempre discutimos, eu discuto isso muito com o Ministério, com a Anatel, qual vai ser o papel do Brasil? Muito se discute, nós temos alguns setores relevantes, enfim, o papel de orquestrador, de orquestrado, quando a gente está falando da economia digital. Quando nós estamos falando da economia digital, setores estratégicos do Brasil, será que elas podem ser orquestradores de ecossistemas digitais? Ou a gente vai ser, num outro modelo vai ser orquestrado e não orquestrador? Então, para que a gente efetivamente, a gente como país, efetivamente consigamos ser orquestradores de ecossistemas globais, é imperativo, é necessário que haja o fortalecimento das TICs, por um lado, a gente está falando do setor oferta e demanda, vocês estão muito mais, vocês que estão aqui na plateia, no evento, estão muito mais do lado da oferta, mas é importante também que se fomente, tenha maior densidade no lado da demanda também, densidade tecnológica no lado da demanda. Então, para que a economia realmente digital, ela cresça, e que para setores estratégicos de nossa economia, possam orquestrar ecossistemas globais, é necessário muito esse fortalecimento da tecnologia no país. Então, eventos como esse da Telebrasil é excelente, porque ele provoca a discussão, da, uma, da oportunidade, da segunda, da relevância que essas empresas precisam ter dentro do país. Então, o que, diante dessas inquietudes aí, dessas necessidades, o que nós fizemos, nós como Deloitte, fizemos? O governo MCTIC, ele fez um trabalho brilhante, que é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital e Digital. Não sei se todos vocês, a maior parte de vocês conhecem, e nesse trabalho existem, são listadas 100 ações para a transformação do nosso país. O que nós fizemos foi selecionar algumas dessas ações, sobretudo aquelas ligadas à infraestrutura, e aquelas mais prioritárias, e estamos condensando isso num relatório da Deloitte, chamado Insight sobre Transformação Digital e Oportunidades no Setor de TICs do Brasil. Então, nesse relatório, o que nós temos nesse relatório? Nós fizemos, selecionamos algumas dessas 100 ações, e agrupamos em cinco grandes capítulos. E esses capítulos, elas estão organizadas, primeiro, é a de 5G, como é que o Brasil se prepara melhor para o 5G. Ontem, o presidente da Telebrasil falou muito, o secretário André falou hoje, sobre muita coisa precisa ser feita para desburacratizar muitos processos, entre eles, o processo de instalação de antenas. Na rede 5G, a gente vai ter muito mais antenas, e nós precisamos, isso já, fazer esse trabalho, essa leção de casa antes, e é muito importante isso. Segundo, padrões internacionais para a cobertura de longa distância. Nós entendemos que existem já os organismos internacionais definindo os padrões para o 5G. O Brasil tem dimensões continentais, então é necessário também que haja padronização para a cobertura de longa distância. Terceiro, padrões de nível de serviço para a Phantom Cells. No 5G, no cenário de 5G, a arquitetura vai ser diferente. Então, surgirão oportunidades para as microoperadoras. É necessário que haja uma padronização do início de nível de serviço dessas microoperadoras, para que haja uma continuidade e o cliente possa ser atendido. Essas aqui são só algumas que o nosso relatório vai estar detalhando. Na área de fibra ótica, como banda larga, extremamente necessário, sobretudo, já mirando o 5G. Uma das iniciativas é o Dig Once. Nós fizemos também, dentro desse trabalho, uma coleta de benchmarking do mundo. Então, dentro desse trabalho, uma das coisas que nós estamos trazendo como benchmarking é o Dig Once, que é cavar uma única vez. existem já casos muito bem implementados, principalmente quando nós vamos precisar ter a fibra enterrada. Então, menor utilização de recursos. É lógico que isso aqui parece uma coisa simples, mas eu sei que isso aqui é uma iniciativa que envolve diferentes setores, diferentes agências, enfim. Mas nós precisamos promover isso. Sinergia entre telecom e outros setores. Então, todos os setores de provimento de utilities, podemos aproveitar algumas infraestruturas para promover essa sinergia. E otimização de recursos financeiros para a expansão da cobertura, também amplamente falado ontem e hoje sobre melhor utilização do FUSC, sobretudo, para a expansão da cobertura. Três, o Cloud. É uma outra, vimos que aqui também tem, é um outro nó e, ao mesmo tempo, uma outra oportunidade. Serviços governamentais na Cloud, extremamente relevante. Atração de data centers no país. Já sei que nós já fizemos uma pequena lição de casa, mas ainda não terminamos ainda a nossa lição de casa como país. Precisamos terminar e fazer essa atração, promover essas políticas para atração de data centers no país. Safe City, mais do que dentro do Smart City, a competência chamada o pilar de segurança, extremamente importante e relevante para o país no momento. E uma das políticas e uma das diretrizes importantes é a estratégia unificada das três esferas governamentais. Não tem como a gente desenhar uma arquitetura, um sistema, sem que haja a integração das três esferas governamentais, as políticas para a segurança. A padronização das plataformas para a Safe City também. Então, eu sei que o movimento de Smart City está andando, mas agora nós precisamos começar a pensar em padronização e fomento de políticas de open data. E, por fim, a parte da educação. A parte da educação é muito falado em todos os fóruns. Não tem nem dúvida quantas políticas serão necessárias para o fomento e a melhoria da educação, sobretudo para atender o mercado de TICs. E, quando a gente está falando de educação, eu acho que ele é um pouco mais... É lógico que a educação, aqui no relatório, nós vamos falar muito mais sobre políticas, enforcements, para promover a parte da educação do Brasil para atender o mercado das TICs. Mas existe uma questão que é um pouco mais intangível que a questão cultural. Questão cultural, eu comecei a analisar vários países, como é que os países realmente adotaram, como é que alguns países conseguiram transformar em algumas décadas e criar de fato um mercado e um setor de ICT forte. É importante, não existe um setor de ICT forte só com leis e normas. Tem que ter pessoas. Por mais que eu possa colocar aqui leis, enforcements ou políticas para a educação, se eu não tiver pessoas ali motivadas para seguir e trilhar as cadeiras duras, que nós chamamos as cadeiras da engenharia, que elas sentem-se motivadas para seguir essa carreira, a gente precisa mudar uma cultura de um país, que a gente chama de valores de um país. E aqui eu gostaria de terminar a minha fala com um depoimento pessoal, quando a gente está falando de transformação de um país, quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de educação. eu tenho três filhas e duas delas são engenheiras, elas high performers, tiveram oportunidade de estudar nas melhores escolas de engenharia, elas tiveram oportunidade de tirar, fazer o duplo diploma na Europa, voltaram. Aí uma delas estava fazendo o currículo e ela queria colocar toda a experiência dela lá numa folhinha. Então, estava escrevendo lá e aí faltavam quatro linhas, ela começou a colocar nas quatro linhas lá. foi diretora da Atlética, foi líder de não sei o quê, de tênis, ganhou três medalhas de tênis, não sei o quê. Eu falei assim, Mariana, você está usando quatro linhas para falar sobre esporte, dos seus feitos no esporte, e você não mencionou nada das suas duas medalhas de matemática? Ela tinha ganho, eu acho que, uma na oitava série, outra no segundo colegial, medalha... Você não vai colocar nada sobre a sua medalha de matemática? Ela falou assim, não, mamãe, isso aqui eu tenho que esconder. Eu falei assim, Mariana, mas por que você tem que esconder? Eu falei assim, mamãe, senão o pessoal vai me achar que eu sou nerd. Então, isso a gente está falando de cultura. Eu olhei para ela, lógico, eu sou mãe, eu quero que ela seja bem sucedida. Pensei na minha vida, quanto foi difícil chegar onde cheguei. e falei assim, Mariana, você está certa, good job, porque é isso que a sociedade valoriza. Então, é isso que a gente está falando de valores e de cultura. E, quando a gente está falando de valores e cultura, isso ultrapassa enforcement, leis, governos, presidenciáveis, deputados, senadores, isso passa muito mais pela gente, cada um que está aqui nessa sala. Enquanto ainda as referências das crianças são jogadoras de futebol ou as bloggers do YouTube, as crianças tenderão a fazer essas coisas e achar isso que é o cool para o país. Então, eu acho que eu queria realmente iniciar um movimento a partir daqui para que a gente possa, aqui todos, tenha esse poder de influenciar essa mudança de culturas e mudanças de valores. Porque, senão, tudo o que a gente está falando não vai acontecer. outros países que conseguiram acontecer essa transformação digital e que conseguiram criar tecnologias em seu país são países que conseguiram ter um outro tipo de cultura. Então, esperem um pouco que o nosso relatório vai ser publicado em junho e vamos compartilhar com todos vocês. Muito obrigada.